Mas, bah, vamo que vamo, né? Ah! Ah! Bom, desculpa por esse bagulho aleatório que eu fiz aqui, tá certo? Eu tenho que admitir, vou ser honesto com vocês, não fico mentindo, não. Eu tô no final do dia, né? Assim, são 10h14 da noite e eu estou bem... Eu tô mais ou menos assim mesmo, cara. Meu cérebro tá tipo uma beterraba twister. Ah, cueca tá apertando meu pé. E vamos lá, mano. Cara, eu achei uma página chamada... Chamamos de meio ambiente porque já destruímos metade. Olha, na minha experiência pessoal, sempre que uma página tem uma frase de efeito dessa, uma frase engraçadola, é uma página de meme, né? É isso. E aí o primeiro memes que eu vi foi esse aqui. Vou dar meu lugar, nem caralho. Tá bem escrito. A passagem tá a 5 real, vai se foda. É meio merda isso, né, cara? Porque assim, é verdade. Preferência a gente tem que dar, né? Porque a moça tá grávida ali, né? Com a segunda vida no colo. Ou a véia, que é véia, né? Ou sei lá o quê, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Mas tu também pagou, né, mano? F***. A gente consegue ficar em pé, a gente fica. O bagulho é esse aí, né? A gente tá pagando pra andar de lá pra cá, né? Não pelo assento. Em teoria, eu acho que é isso. Aí eu vi esse meme, eu falei isso. É um meme. Caraca, mano. Ela tá 23 minutos. Caralho, cara. De verdade. Eu abri a página pra gravar. Eu separo e deixo. Aí eu vou fazer outras gravações, outras coisas que eu tenho que fazer. Quando chega a hora de gravar o react do dia, eu venho e gravo. Nesse meio tempo, dois memes foram postados. Sim, eu separei o tema há mais de três horas. Vamos até ver, né? Maior de idade. Vantagem. Você é responsável por si mesmo. Desvantagem. Você é responsável por si mesmo. É. Exatamente. Você responde pelos seus atos. Nossa, faz tanto tempo que eu virei maior de idade. Cara, 26 anos. Faz oito anos que eu fiz. Mano, inconcebível, irmão. Que coisa que doentiu. Por que que o mundo é assim, cara? Passaram-se oito anos desde que eu fiz 18 anos. Fiz oito anos ontem, cara. Foi ontem que eu tirei a carteira, irmão. Caralho, eu dirijo oito anos. Ah, eu sou experiente. Eu sou um otário experiente. Ah, legal isso, é. Porra, entrei na academia. Caralho, é sobre o que? Sobre meme, mas a gente fala sobre a gente também. Pô, a gente se conhece, não se conhece. Eu te conheço, cara. Quer ver? Vou falar uma coisa sobre ti. Tu é bonitão. Tô olhando, tá ligado? Tu tem um... Não vou nem comentar em voz alta, né? Que o galera do YouTube não gosta que a gente fale essas coisas, mas... Opa. Eu te conheço. Por que que tu não pode me conhecer também? Tô te falando da verdade. Entrei na academia. Pô, eu tô nem... É assim que eu tô, mano. Tá ligado? Vamos ver, meu pai. Opa, meu chuchu. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que alguém gosta de você. A ruim é que sou eu. A autoestima passou bem longe. Fez um balão lá na esquina, meu autoestima. Com respeito, sai, na moral. Então vamos lá. É uma página de meme. Já saquei qual é. Tem 31 tweets, então eu espero que a gente tire proveito de todos eles. Eu lavei o pé por ela. Hum... É... A gente faz coisas que a gente não imaginou que faria nunca, jamais, né? Pela pessoa amada. Hã? Eu tô gravando vídeo, pô. Caraca, velho. De verdade. Não sei se eu tenho aquela porra de concentração. Não consigo, mano. Eu não tô concentrando nos bagulhos, cara. Eu vi o sapo, aí eu pensei... O sapo, velho. O sapo não lavou. Parece que eu nunca fumei uma velha vez na vida, tá? Na vida. Nunca, nem provei. E eu tô, parece que eu tô assim hoje. Tô... Entendeu isso como é que eu tô? Enfim, mano. Eu vou me esforçar, hein? Mas não vou ficar fingindo ser que eu não sou. Às vezes, uma fase ruim significa apenas o começo de uma fase muito pior. Não pensem dessa forma, tá ligado? Mentaliza coisa boa, pô. Tô nem falando de... Pô, a lei da atração pode ser real. Ninguém sabe, né? Vai que é. Vai que não é também. Não tô falando sobre isso. Tô acreditando ou não. Mas ser positivo é bom. Pensa coisa boa. E a tua cabeça persegue coisas mais boas. Mais boas. Bom demais, né? É, esse cara que tá te dando dica aí de vida, né? É isso aí, por aí que a gente tira, né? Mas a pessoa realmente que é muito negativa, ela percebe mais negatividade e, portanto, atrai mais negatividade. E eu não tô dizendo que, de repente, se tu tá com depressão, por exemplo, você está doente, né? Uma doença, né? Eu não tô falando desses casos. Daí precisa de profissionais e medicação, né? Tô falando de casos normais. Pessoas que estão ali tristes, mas numa fase ruim e enfim, tenta... Pô, que eu já falei aquela dica, sabe? Dá valor pra coisinha pequenininha, mano. Tu gosta de jogar um play? Engrandece esse momento. Agora eu vou jogar um videogame, né? Nem todo mundo pode jogar um videogame, mas eu vou jogar um videogame, tá ligado? E depois, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café. Vou fazer muito isso, assim. Eu pensava, um dia tá ruim, mas pô, mano, vou jogar um Far Cry aqui, tá ligado? Nossa, bateu a chuvinha, puta merda. Minha mãe vai fazer um pão de queijo quando eu morava com ela. Saudade. Agora eu tenho que fazer. Por que que tu deu uma merda? Por que que tu deu um lixo? Eu lembro que era hipócrita. Hipocrisia, né? Não, tô brincando. Até hoje eu tenho isso, pô. Eu tenho que fazer um pão de queijo? Eu tenho, mas pô, eu vou fazer um pão de queijo, né? Tô ouvindo o Flow Podcast. Cara, eu virei, carioca, pô. Virei, tá ligado? O cara que entrou no meu canal desavisado e olha assim. Cara, não é que ele é, pô. É carioca, né? Tá com sotaque... Cué? 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 Mas não é, cara. É por causa dos personagens que eu tô fazendo. Na hora de VR. Quase todos são carioca. Falar com o Kleber e outra coisa. Casimiro. É verdade, mano. Eu sugo. Eu sugo. Mas foi meio gay, né? Mas eu sugo. Eu sugo o sotaque, velho. Tá ligado? Na época que eu convivia muito com o Gado. O Gado de Porto, né? Ah, meu. Era só sotaque gaúcho, né? Ah, tribala. A gente entrava no bar. Como é que entrava na cama, meu? Como é que vai ser, meu? Vamos jogar o quê hoje? Ah, mas aí tu rateou, né? Que tu acha que eu vou jogar esse jogo de merda. Aí agora que eu convivo aqui com o Kleber, que é um carioca. E assisto o Casimiro Miguel. Mentira, eu assisto o programa de esporte e futebol, velho. Aí todo mundo fala que todo mundo é carioca nessa f... O Casimiro é massa, né? O Casimiro é massa. Homem da caverna. Come fruta, é venenosa e morre. O outro homem da caverna. Notado. É, velho. Mas isso é meio doido, né? Porque se tu for ver um animal, o animal ele não come as paradas erradas, velho. E ainda ele sabe, né? O cachorro atou com caganeira. Ele vai comer mato, velho. Ele sabe o que faz passar caganeira nele. Dele. Ninguém nunca ensinou isso pra ele, tá ligado? Ah, pode ser que ele tenha visto. Eu acho que só rolou mesmo. O cara só sabe, é instinto, tá ligado? E a tartaruguinha nasce, sai do ovo e vai pra praia, tá ligado? É, instinto. O bicho só sabe. Será que os homens da caverna, como o bicho que eram, eram os bichos não tão conscientes? Ou quase nada? Ou nem um pouco conscientes, na verdade, né? Tipo, a gente era tipo um macaco mesmo. Um pouquinho melhor, eu acho. Devia saber, né, porra? Esse aqui tem um cheiro estranho, que não me apetece. Esse aqui tem... Oh, parece... Parece uma delícia, velho. Vou comer, vou comer esse morango, hein? Tá ligado? Desde os tempos nós primórdios. Tu acha que comia um morango e ele comia com o mato? Eu não comia, pô. Porque é natural, é instintivo. Eu acho, né? Tem uma galera que estuda isso. E se tem alguém que estuda isso e tá vendo eu falar, tá vendo eu falar um monte de merda. Tem razão. Mas deixo claro aqui a minha falta de credibilidade. Não levem a sério minhas palavras. Façam como esse cara. Tire prints que você não usa pra nada. Eu tenho prints pra car... Que eu não uso pra nada. Não, mas muito. Muito. Inclusive prints que eu tiro sem querer. Que eu botei no celular com essa por... De tirar prints dando dois toques na tela. Aí volta e meia, tem uns prints aleatórios aqui de... Bungas. Hoje um grelho pousou na minha cara. É uma natureza. Isso me lembra que eu sou retardado desde sempre, velho. Antes de ter canal, mano. Meu irmão era assim, velho. Meu irmão é tão doente. Ele era. Nem dá é, né? Óbvio que é. Ele chegava assim da cozinha. Eu e minha mãe comendo. Ele vai de voadoras em todos os lugares. Vai de voadoras. Ele falava isso do nada. Mano, é sério. Eu não tô inventando não, cara. Por que tu acha que eu sou doente na de família? É, cara. Por que eu falo com essas merda, mano? E ele fala sério. Porque o meu irmão é meio... Eu acho que ele... Tipo, de verdade, eu acredito que ele é um pouco autista. Tipo, algum grau, assim. Por uma série de motivos. Não porque ele fala de voadoras. Não é por isso. É porque o jeito que ele enxerga o mundo. Como ele se comunica com as pessoas. Ele é literal. Enfim, tem umas paradas aí. Mas é só, de novo. Você sabe o que tá falando, achando isso. Você não é eu. Mas ele tem muito disso, cara. Tá ligado? Falando do nada, ele... Ranga-baranga. Ele fala... Ranga-baranga é uma coisa que ele fala. E minha mãe fala também. Ranga-baranga. Que isso, cara? Que isso? Agora eu tô tendo uma reflexão aqui sobre o que é minha vida, velho. Porque tá, beleza. Meu trabalho é o quê? É fazer vídeo falando bosta. E fazer teatro de fantoche. Na realidade, é virtual. Não leva de vergonha. Você vai lá. Tá muito legal, hein? Muita gente viu. Foi muito bem. Mas o meu irmão falava de vaj*** voadoras, cara. Eu tô falando isso porque realmente, assim, ele falou... Um grelho pousou na minha cara. No meu universo não é tão estranho. Porque meu irmão poderia falar isso. Vaj*** voadoras. E uma pousou na minha cara. Ah, que loucura, né, cara? Eu tenho certeza que eu tô falando isso. Muita gente tá olhando. Caralho, esse cara tá inventando isso. Não é possível. Mas é verdade. Eu vivo isso. Oi, você ainda namoraria comigo sabendo o que é comigo? A autoestima tá show de bola. Eu queria achar um cara igual você. Bom, nem eu, né? Não sei, mas você não. Ok. Cara, isso é só um fato, né? Infelizmente. Porque essa é a parada. A gente vai entrar sobre um pouco, né? Entrar num papo meio filosófico, chato, sociológico. Que eu não tenho... O meu cérebro não está armado pra pensar sobre. Mas de maneira geral é isso, né? A gente gosta de ter aquilo que a gente não tem. Aquilo que é mais inalcançável. É mais interessante. A nossa mente é programada dessa forma. Então, tudo que a gente tem ao nosso alcance perde a graça. Isso é um fato nosso, né? A gente pode desenvolver uma consciência. Aprender a dar valor, né? Pra coisas que aconteceram na vida e tal. Mas de maneira geral, nossa essência não aponta pra esse lado. A gente tende a ignorar o que a gente já tem. Ou pelo menos assimilar, normalizar, naturalizar. É o que acontece, né? Nossa, eu tava... Pô, meu cérebro não tava uma beterraba podre? O que eu tô falando de... Tô filosofando aqui, devagar... Sua infância foi Free Fire, Fortnite. A minha infância foi... Nossa, Crash. Esse Crash é... Out of the Titans. Eu não lembro direito o nome, mas eu lembro que tinha Titans. Crash Titans. Eu falava assim. Quanto jogo que eu mais joguei no Play 2, cara? Joguei muito Crash. Eu botaria esse jogo GTA Sandro e Bully. Resident Evil 4 também. Mano, essa página é filosófica. Ela agrega... Olha isso aqui. Olha a promoção de reflexão que isso aqui é, pô. Isso aqui é um fato, pô. Isso aqui é o que é? É... 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 Personificação. Personificação não é minha, é? Mas é... É uma imagem que demonstra exatamente a realidade. Como a gente acha que as coisas são, mas na verdade... Olha o que que o Rafa fala, né? Em 2013 a 2017, você era triste. Porém, de 2018 a 2021, você continuava triste. Só que por um sentimento nostálgico, a tua cabeça remolda aqueles momentos de 2017 a 2013 como... Como bom. Porque é nostalgia. O teu cérebro, ele tende a lembrar de momentos de paz e tal. Porque quando eu lembro de antigamente, eu lembro de eu jogando Resident Evil 5 na Xbox Live, virando a madrugada, feliz, doidão. Tá ligado? Mas a minha cabeça não resgata exatamente os momentos tristes e difíceis que eu vivi. Resgata em outros momentos, em outras situações, mas... A nostalgia é um negócio que pesa muito. Cara, era pra ser um vídeo só de... E não foi, cara. A gente tava conversando. Que legal, né, cara? Eu tenho dois lados. Seis tweets em um minuto. Sumir por tias. Ah, eu não tô ligado. Que daí eu não acompanho o meu... Pronto. Já voltei a virar uma batata assada aqui. Muito bom, muito bom. Fui assaltado, levaram a minha adicção. Uau. Como superar um... Quase algo. Hum... Isso aí é outro papo interessante, né? A expectativa que a gente cria, né? Como lidar com isso. Isso tá intimamente ligado com o quê? Com a sabedoria, né? Com a maturidade que você vai desenvolvendo com o tempo, que a gente lapida até o final das nossas vidas. Mas é sempre difícil pra todo mundo. Quebra de expectativa. Então isso aí não vai mudar tão cedo. Vai aliviar. Pelo menos é o que eu posso falar por mim. Você gosta disso? Eu gosto disso. Nós definitivamente não somos iguais. Pera aí. Ah, tá. No primeiro momento eu olhei e pô... Pica-pau com pica-pau. Que isso? Mas é porque... Um é o pica-pau biruta, a primeira versão. E o outro é o... O ABEL! Versão depois, né? É o pica-pau que já saía, já namorava, entendeu? Já tinha o Zé Curubus. Esse pica-pau biruta aí não tinha nem... Nem lembro da galera, tá ligado? Era só ele fuder no geral. É o primeiro que eu achava massa também, velho. Não é o que eu acho massa. Eu não achava massa. Quando eu assistia pica-pau mesmo, na época que eu assistia muito, o meu preferido era esse aqui. E eu odiava o pica-pau biruta. Hoje em dia eu acho ele massa. Hoje eu entendo o valor que eu não enxergava. Mas eu gosto muito dos dois. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Tá bom? Essa página aí que vem com esse título que em um primeiro momento não diz nada além de uma frase cômica. Mas mostrou ser uma página muito boa. Recomendo que sigam, hein? Promove reflexão e tira risos. Pra quem é melhor? Hã? Isso é o que a gente mais busca aqui no canal. Então tá, tamo junto. Tá bom, galera? Muito obrigado, galera. Falha.